E a palavra-chave foi essa sobrevivência, para nós sobrevivência, não só a nossa pessoal, mas para o clube. A gente sabe o quanto o clube está carente, então imagina, o clube fica sem calendário agora até o final do ano. Então assim, é um alerta, é um alerta e um desabafo meu, a diretoria tem que estar mais do nosso lado, a diretoria tem que jogar junto, não é só torcedor e jogador não, e nem comissão não, porque a gente está unido, o nosso grupo está unido, o que esse grupo está fazendo aqui, eu tenho certeza, eu cravo, nenhum outro clube, nenhum outro jogador que passaram fizeram o que a gente está fazendo aqui, ninguém, ninguém, por toda a dificuldade, a gente dá a nossa cara a tapa aqui, se não vai dar, a gente quer ganhar 3, 4 a 0, a situação não dá. E assim, em futebol, tem hora que Deus abençoa aquela equipe que está mais correta, não tem para onde correr, entendeu? Então assim, o futebol, a gente está canso, a bola pune, é um ditado do Muricy que viralizou, e a mais pura verdade, a bola pune, se as coisas não estiverem corretas, e quando eu falo isso, muitas das vezes, tipo, a torcedor acha que jogador é mercenário, principalmente aqui no Brasil, no Brasil o jogador não se pronuncia por causa disso, porque é taxado como mercenário, mas me diga uma coisa, quem é que está ganhando rios de dinheiro aqui no Santa Cruz, na situação que está para querer ser mercenário? E quando a gente fala, e quando eu falo, eu estou brigando pelo meu, e pelo dos meus companheiros, e principalmente pelo dos meus funcionários. Eu vou desabafar aqui hoje, essa semana eu tive que fazer pix para funcionário, para comprar gás de cozinha, velho, para comprar gás de cozinha. Isso dói em mim, isso dói em mim, porque eu sou pai de família, e pô, e vem um cara pedindo ajuda para comprar gás de cozinha, velho. Eu sou pai de família, eu sei de onde que eu vim, eu sei das minhas origens. E uma das coisas que eu tenho, é palavra de cumprir, com aquilo que eu falar. Ah, o rato falou isso aqui, ele vai cumprir. Se eu não cumprir, eu não falo não. Então eu desabafo, porque eu já quis falar isso, principalmente, presidente, diretor, tem que estar do nosso lado, tem que jogar junto, velho. Tem que estar aqui, não adianta. Tem que estar do nosso lado, tem que reunir os jogadores, tem que cobrar. A gente não teve uma cobrança, porra. Time que quer chegar, tem que cobrar, caralho. A diretoria não cobrou ninguém, mas por quê? Por que eles não cobraram? Por que estão devendo, por que estão com o rabo preso? Essa é a maior verdade, entendeu? Isso é um desabafo meu. Eu assumo toda a responsabilidade de todas as palavras que eu falei aqui. A diretoria não existe. Tem uma semana que a gente teve, e não vim presidente, não vim diretor, reunir os jogadores, passar a importância. Tem muitos jogadores, não estou dizendo aqui não, mas atleta, a nossa classe, que não se pronuncia. Mas eu não. Eu, por onde eu passei, eu sempre fui profissional, e eu sempre fui homem de caráter. Eu posso ser mandado embora hoje, mas ninguém vai falar, pô, o ratinho não treinou, o ratinho deu migué. Não, isso de mim não. Eu estou aqui desde o dia 7 de fevereiro, eu não deixei de treinar um dia. Não deixei de treinar um dia, e nem vou treinar. Por causa disso, porque como eu estou falando, eu sou homem, eu sou sujeito homem. Agora o que eu estou falando, se a diretoria, se quer subir, não é só chegar e estar convocando o torcedor para vir para o estádio, não. A gente sabe que o torcedor está do nosso lado. O que essa torcida faz aqui, não existe no mundo. Não existe no mundo. Você vai ver clube na Série A, não tem a média de público que o Santa Cruz tem na Série D. Não tem. Então assim, a gente sabe que o torcedor está do nosso lado. E muitas das vezes, o nosso desabafo é por causa deles, porque muito torcedor deixa de comprar o pão de cada dia, deixa de comer um algo melhor para pagar o seu sócio, para pagar o seu ingresso e para vir aqui. Então assim, a gente sabe, a gente não tem dúvida que o torcedor está do nosso lado. A gente sabe que os caras estão machucados, mas como eu estou falando, estão machucados muitas das vezes pelo histórico do clube. E muitas das vezes a gente está me pagando por algo lá de trás. Por algo lá de trás. Então é como eu falei, eu peço perdão se eu ofendi alguém, mas todas as minhas palavras foram conscientes. Foram conscientes. Depois do calor do jogo, eu estou consciente de tudo que eu falei aqui e de que eu assumo a minha responsabilidade. Eu assumo a minha responsabilidade de tudo que saiu da minha boca.